Lá se uma vai Ligadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, coneta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 tra Tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra, tra E acelera, tra, 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 tra Ai, as que comandam vão no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra, tra Dá só mil pra mim Ravigadora do comando, vai Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, coneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Tra, 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 tra A vingadora vai no tra, 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 tra O violino vai no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra, tra Acelerou Tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 tra Minhas dalguinhas vão no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra, tra Vou acelerar, trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá